Na cidade de Caratinga, um homem morreu depois de ser atropelado por um automóvel no bairro Zacarias. Isso foi na noite desse domingo, né? Breno Alexandre Teodoro caminhava por uma avenida quando foi atingido por um automóvel. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes dessa ocorrência que se passou em Caratinga. Atropelamento fatal, né Alessandra? Ei Nico, boa tarde para todo mundo que nos acompanha neste momento. Então Nico, o Breno Alexandre caminhava, como você bem disse, pela avenida Professora Armando da Silva, que fica no bairro Zacarias, em Caratinga. E ele foi atingido nesse momento, que era inclusive à noite, né? De acordo com as informações, ele depois de ter sido atropelado, não resistiu aos ferimentos, morreu ali no local. E o motorista do veículo, conforme as informações da polícia, esse motorista teria fugido. Não prestou socorro algum e evadiu do local. Mas ele foi encontrado um tempo depois, no bairro Esplanada. E esse homem, conforme as informações da polícia, estava com sinais de embriaguez. O tenente Danilo Silva, da Polícia Militar, tem outros detalhes? A gente vai ouvi-lo agora. Infelizmente, chegando no local, a vítima já estava em óbito. O veículo estava no local, completamente amassado, né? Em razão do acidente, a vítima caída ali próximo, já sem vida, como eu disse. E através de informações de testemunhas, da placa do veículo e através dos nossos bancos de dados, a gente conseguiu identificar o autor, o condutor do veículo. E após diversas diligências, tanto no córrego do aeroporto, quanto no bairro Esplanada, nós conseguimos localizá-lo, né? No primeiro momento, ele confessou a prática do crime. Vale ressaltar que ele apresenta os sinais típicos de embriaguez. Também está com alguns ferimentos, leves, mas está. E todas as testemunhas, todos os elementos comprovam que realmente ele estava conduzindo aquele veículo no momento do acidente. Ele possui passagem exatamente pelo crime de embriaguez ao volante. Logo após o atropelamento, as testemunhas confirmam isso. O autor evadiu do local as informações que ele saiu andando mesmo, caminhando. Mas saiu do local, né? Abandona o local do acidente, né? E isso vai agravar ainda mais a pena dele. Então é isso. Acabamos de ouvir o tenente da Polícia Militar, o Danilo Silva. E agora, este caso está sob a responsabilidade das autoridades. Nico, é com você no estúdio.